Obrigado. Bom dia. Está todo mundo aí. Bom dia. Conseguindo ver? Acho que está tudo para ver certinho, né? Tem a lâmpada lá no meio, mas aí a gente vai só nesse primeiro slide. Nos outros vai estar mais tranquilo. Pessoal, a gente vai tentar hoje, o objetivo hoje é a gente tentar finalizar essa parte de básica que a gente está passando sobre todas as atividades envolvendo análise combinatória. E depois que a gente terminar isso, nas duas próximas lives, na semana que vem, na próxima, se Deus quiser, a gente vai conseguir terminar hoje, a gente vai conversar só sobre exercícios que envolvam análise combinatória, beleza? Só resolução de exercícios de análise combinatória envolvendo diferentes pontos aí. Desculpa. Olha só. Na última aula a gente falou sobre permutação com repetição. Lembra que eu ensinei para vocês como que a gente faz alguns tipos de exercícios que envolvem permutação com repetição. Os dois próximos tópicos que a gente vai ver agora, eles não são tão comuns no Enem, mas eles também não são difíceis. Então, a gente vai conversar sobre eles e vale a pena a gente entender eles, caso tenham uma questão, vocês saibam fazer. Mas é um tema que não é muito comum no Enem, de cair no Enem. Mas é importante saber identificar. Olha só. O primeiro tipo, ou outro tipo de permutação que a gente tem, pessoal, é uma permutação chamada traço bola. Em alguns livros traz ponto bola ou outras nomenclaturas. Mas no nome dessa permutação, eu gosto de falar traço bola. Presta atenção nessa situação, eu até coloquei uma situação aqui já resolvida para vocês entenderem melhor o que que vem a ser essa permutação traço bola. Olha só. Um exemplo, né? Imagine que você está em um supermercado, olha só, você está no supermercado e quer comprar oito refrigerantes para uma festa. Você pode escolher coca, guaraná ou fanta. Então, olha só. Eu tenho oito refrigerantes, eu vou comprar oito refrigerantes, e eu tenho coca, guaraná e fanta. Percebe que a quantidade de coisas que eu vou ter que escolher é maior do que os tipos de coisas. Como assim? Eu tenho coca, guaraná e fanta. Então, eu tenho três tipos de refrigerantes, só que eu vou escolher oito, né? Vou escolher oito, oito refrigerantes diferentes. Então, a quantidade de coisas que eu vou ter que agrupar, que eu vou ter que juntar, é maior do que a quantidade, os tipos de refrigerante que eu tenho, que é só coca, guaraná e fanta. Então, olha lá. Você pode comprar oito refrigerantes da maneira que você quiser. Tudo coca, tudo guaraná, tudo fanta. Pode comprar três coca, quatro guaranás e uma fanta. E aí, ele faz a pergunta, quantas maneiras diferentes eu posso fazer isso? Presta atenção como que é esse método, galera. Aqui embaixo, a gente quer abaixar um pouquinho, que é melhor para vocês verem. Se eu tiver que resolver esse problema, pessoal, a gente vai mostrar o método, aqui ele chamou ponto traço, mas traço bola é a mesma coisa. Eu tenho oito pontos que representam os refrigerantes. ou oito bolas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? Então, uma das opções, uma das opções, deixa eu abaixar aqui, é eu dividir isso daqui em duas focas, por exemplo. Então, eu coloquei um traço. O que é esse traço? Ele está dividindo. O que eu comprei? Então, eu comprei, por exemplo, duas focas, cinco guaranás, dividido por uma fanta. Pode ser uma forma. Tranquilo? Comprar duas focas, cinco guaranás e uma fanta. Uma forma de eu comprar. Igual está aqui no exemplo. Duas focas, cinco guaranás e uma fanta. Pode ser uma forma. Ou, vixe, vou enxergar agora aqui no passado. Ou eu posso ser outra forma assim, eu não comprei nenhuma coca, nenhum guaraná e oito fantas. Então, observe que os traços ficaram aqui. Eu tenho os oito fantas. Ou eu posso comprar duas cocas, nenhuma guaraná e seis fantas. Duas coca-colas, nenhuma guaraná e seis fantas. Ou ainda outro exemplo. Eu posso comprar nenhuma coca, cinco guaraná e três fantas. E aí ele foi dando vários exemplos. O que é que eu quero que vocês cheguem e entendam isso daqui, pessoal? A quantidade de refrigerante que eu vou comprar vai ser em função da posição que esses traços nos vão ocupar. Vocês observaram que em todas as relações que eu fui fazendo, em todas as relações que eu fui fazendo, o que foi mudando de posição era a quantidade de refrigerantes que eu estava comprando e os tracinhos. Então, nessa situação, nesse tipo de questão, pessoal, a gente resolve como se fosse uma permutação com repetição. Como assim, professor? Vou colocar aqui mais para baixo e é melhor para vocês verem. Deixa eu ver se tem que contar um pouco aqui. Espera aí. Isso. Ó, eu tenho uma permutação de N elementos. N elementos são o quê, pessoal? Oito refrigerantes. Oito refrigerantes. São os oito pontos mais os dois traços. Então, eu tenho uma permutação com dez elementos. E o que vai variar? A posição desses pontos e a posição desses dois traços. Então, é como se fosse, pessoal, uma palavra... Não tem lá aquela questão que a gente fez norte, leste, norte, leste? É como se fosse norte, 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 e leste, leste. Então, eu tenho uma permutação de dez elementos com repetição de oito, porque eu tenho oito refrigerantes e dois traços. Por quê, pessoal? Conforme a posição desses traços e a posição dos pontos, certo? Eu vou ter as combinações com as quantidades de refrigerantes diferentes. Então, eu faço uma permutação de dez com repetição de oito e dois. Então, eu tenho quarenta e cinco formas de eu comprar oito tipos de refrigerantes. De eu comprar oito tipos de refrigerantes? Não. De eu comprar oito garrafas de refrigerantes e eu tenho quarenta e cinco formas diferentes para fazer isso. Então, isso é permutação traço bola. Professor, como que... Outro exemplo, para ficar melhor para vocês entenderem. Ó, eu tenho aqui uma pastelaria e ela vende pastéis de carne, queijo e palmito. E ele pergunta de quantas formas uma pessoa pode escolher cinco pastéis? Perceba que a quantidade de escolhas é maior do que a quantidade de opções. Então, eu tenho três opções carne, queijo, palmito, só que eu vou ter mais opções de escolha. Eu tenho como escolher cinco pastéis. Então, eu vou ter que escolher ou dois de carne, dois de queijo, um de palmito e assim vai. Então, o que que acontece? O que que acontece? Eu tenho cinco pastéis. Concorda? Cinco pastéis. Vamos supor que eu escolhi, vou até colocar aqui, carne, queijo e palmito. Só para a gente identificar. Eu escolhi um de carne, dois de queijo, dois de palmito. Ou eu posso escolher três de carne, um de queijo e um de palmito. Ou eu posso escolher dois desse, um desse e dois de palmito. Então, perceba, pessoal, que eu tenho cinco pastéis para escolher e eu vou dividir ele sempre em três grupos. Carne, queijo e palmito. Então, eu tenho aqui sete elementos, sete elementos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, com repetição de cinco e dois. Por quê? O que vai mudar de posição é essas quantidades. Por exemplo, pode ser zero, traço, bola, bola, traço, pode ser esse formato. Ou pode ser assim, zero, traço, bola, traço, bola. Pode ser esse formato. Então, eu estou mudando só a posição do traço e das bolas. Por isso, para eu resolver essa questão, eu tenho que fazer uma permutação de sete elementos com repetição de cinco e dois. Sete fatorial, cinco fatorial e dois fatorial. Ó, sete vezes seis vezes cinco e dividido por cinco. Vou cancelar. Sete vezes seis. Dois fatorial é dois. Vou deixar logo assim. Esse cara aqui sobra três. Então, eu tenho vinte e uma formas de escolher os pastéis, de comprar cinco pastéis de carne, queijo e pão muito. Então, esse tipo de permutação, pessoal, não é comum de cair em prova. Nunca vi questão 10 e nem permutação traço bola. Mas, caso tenha, vocês vão sempre observar que você tem o número de opções é sempre menor do que a quantidade de coisas que você tem que escolher. Você tem que comprar cinco pastéis, você só tem três opções. Sempre menor. E aí, para você fazer, você tem que sempre dividir em grupos. Eu tenho carne, queijo e palmito. Uma opção é eu comprar uma carne, dois queijos e três palmitos. Então, eu tenho duas divisões, né? Duas divisões, carne, queijo e palmito. E aí, eu faço a permutação traço bola. Eu conto a quantidade total de elementos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, com repetição de cinco pontos ou cinco bolas e dois traços. Permutação traço bola. Beleza? Não é comum de ter em prova isso daí, mas caso tenha, é assim que a gente faz a permutação traço bola. Ok? As questões aí, então, só para vocês saberem. outro tipo de permutação é a circular. Essa daqui também não é muito comum de cair nas provas, mas nunca se sabe. Pessoal, permutação circular, geralmente, a questão vai falar que as pessoas estão em volta de uma mesa circular, geralmente vai falar que as pessoas estão brincando de roda, que estão de mãos dadas, uma do lado da outra, em roda de mãos dadas, geralmente vai vir com esse assunto. E na permutação circular, pessoal, a gente sempre tem que fazer n-1 fatorial. Entendam por que que é n-1 fatorial? Porque permutação normal, permutação de n valores é n fatorial. Agora, permutação circular de n valores é n-1 fatorial. Por que? Simples. Se tivesse uma questão assim, ó, eu tenho três pessoas e tenho uma fila com três cadeiras. Três pessoas e tenho uma fila com três cadeiras. Certo? Se eu tenho três pessoas e uma fila com três cadeiras, quantas posições diferentes a pessoa pode ocupar? Aqui pode ser qualquer uma das três, qualquer uma das duas, certo? E aqui a última. Então, eu tenho seis opções dessas pessoas ocuparem uma fila com três cadeiras. Agora, se for uma mesa redonda, pessoal, vamos supor que aqui está o cara A, aqui o cara B e aqui o cara C, certo? tenho três pessoas. Uma opção é essa. Só que aí, preste atenção, se todo mundo mudar de lugar, ó, o A vem pra cá, o B vem pra cá e o C vem pra cá, só mudei, ó, o A veio pra cá, o B veio pra cá e o C veio aqui pra cima. Isso daqui não é considerado uma permutação, porque a conformação em torno da mesa está a mesma coisa. Está vendo? Ele está como se fosse ABC, ABC. Ó, o B continua do lado de A e o C continua do lado do A. O B continua do lado do A e o C continua do lado do A. Na mesma posição. Então, isso não é considerado permutação. Ou eu tenho uma permutação circular, por exemplo, de três pessoas, o A ficou fixo. Eu posso ter isso daqui, ó. A, C, B. Ou eu tenho ABC ou ACB. Isso daqui é diferente. Então, com três elementos, com três elementos, eu consigo, na verdade, permutar só dois. Um é como se fosse fixo. Com três elementos, eu consigo permutar só dois. É como se esse cara fosse fixo. Então, percebe, tem três elementos, mas eu só permutei dois. Por isso, que é o número de pessoas, o número de elementos, menos um. Aqui ficaria uma permutação de três normal. Se fosse fila, mas com a permutação circular de três elementos, vai ser três menos um. Por que três menos um? porque só duas pessoas conseguem trocar de lugar para ter uma conformação diferente. Por isso, que permutação circular, pessoal, sempre vai ser o número de elementos, sempre vai ser o número de elementos menos um. Tranquilo, pessoal? Por que que é menos um? De boa? posso prosseguir com o exemplo disso daí? Então, sempre que tiver questão de permutação circular, é o número de elementos menos um. Por que que tem que ser menos um? Porque quando eu permuto alguém, alguém tem que ficar fixo para eu mudar os outros dois, senão não tem variação. Se eu rodar os três, igual eu tinha feito anteriormente, rodando os três, não ia funcionar. ia ficar a mesma conformação. Então, toda vez tiver questão de permutação circular, lembre-se, N menos um. Vou fazer três exemplos aqui para vocês, que podem cair de provas. Começar com um exemplo simples, depois a gente vai evoluindo. De quantas maneiras quatro pessoas podem sentar ao redor de uma mesa circular de forma a seguir um único sentido? Quatro pessoas em forma de uma mesa circular. É uma permutação circular com quatro pessoas. Logo, é quatro menos um fatorial. Lembra, se eu pergunto quatro pessoas, para ter posições diferentes, uma pessoa precisa estar fixa. Uma pessoa tem que estar parada, sentou, e as outras três podem mudar de lugar. então, permutação circular com quatro pessoas, quatro menos um, que é três fatorial, que vai dar, que vão dar, seis posições. Então, percebe, uma permutação circular que vai dar seis posições. Tudo tranquilo? Então, essa é questão nível um. Questão nível dois. Olha essa questão. Mesma ideia, só que agora vamos juntar com outras coisas que a gente já sabe. O que que diz essa questão? uma família é composta por seis pessoas. Tem seis. Pai, mãe e quatro filhos. Num restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda. Olha aí. Em quantas disposições diferentes essas pessoas podem se sentar em torno dessa mesa de modo que o pai e a mãe fiquem juntos? Olha só. isso aí a gente vai lembrar lá na primeira aula que a gente estudou sobre permutação. Se o pai e a mãe tem que ficar juntos, lembra que eu falei pra vocês? Sempre que considerar que algo tem que ficar junto, a gente considera isso como uma coisa só. Então, é como se fosse assim, ó. Pai e mãe vou chamar de filho um, filho dois, filho três, filho quatro. Como o pai e a mãe têm que ficar juntos, eu vou considerar isso como um único elemento, como uma coisa só. Então, a minha permutação circular agora não vai ser de seis pessoas. vai ser uma permutação circular de cinco elementos. Porque esses dois têm que estar sempre juntos, certo? Têm que estar sempre um do lado do outro. Permutação circular de cinco elementos é cinco menos um, que é quatro fatorial. Quatro fatorial, quatro vezes três, doze, vezes dois, vinte e quatro. Então, a permutação circular de cinco pessoas, porque pai e mãe têm que estar juntos. Só que aí, vocês têm que lembrar outra coisa que a gente já estudou também. A permutação aqui pode ser pai, mãe, ou ainda pode ser mãe, mãe, pode ser mãe, pai. Ou seja, lembra aquelas questões que a gente fez, que além da permutação externa, tipo aquela questão dos livros, de matemática, química e física, que além de perguntar a posição, a gente também perguntava internamente, aqui é a mesma coisa. Esses dois, como são sempre juntos, eles podem perguntar entre si. Podem ser pai, mãe ou mãe e pai. Então, tem uma permutação de dois elementos. Só que essa daqui não é circular. É pai, mãe ou mãe e pai. É a permutação de dois. Eu tenho duas, dois fatorial, tenho duas opções. Então, na verdade, o total de opções que a gente tem dessa família central e o valor de uma mesa vão ser quarenta e oito opções. Então, observe, permutação circular. Tem que descontar um. Qual a diferença desse exercício? Ele falou que o pai e a mãe tem que estar junto. Se o pai e a mãe tem que estar junto, eu considero ele como um elemento só. Por isso que eu fiz uma permutação de cinco. E depois que eu achei a permutação de cinco e quatro, permutação circular de cinco e quatro, por que que a gente fez uma permutação de dois? Porque eu posso ter pai e mãe ou eu posso ter mãe e pai. Certo? Os dois podem trocar de posição. Logo, o total de permutação que essa família pode sentar ao redor de uma mesa dá um total de quarenta e dois opções. Tranquilo, galera? Captaram permutação circular. Podemos ir para o nível três. Uma questão um pouquinho para pensar mais um pouco. Então, vamos lá. Questão agora do nível três, desse assunto. Outra linha de raciocínio que eu vou ensinar para vocês. dois meninos, dois meninos, dois meninos e três meninas formarão uma roda dando-se as mãos. de quantos modos diferentes poderão formar a roda de modo que os dois meninos, quando aparece essa palavrinha, muda uma coisa, eu vou ensinar uma assente para vocês, de forma que os dois meninos não fiquem juntos. De forma que os dois meninos não fiquem juntos. Então, percebe? Se tivesse sem a palavra não, quantas formas dá para tomar a roda com os meninos juntos, seria igual à questão anterior. Concorda? só que agora ele quer que não fique junto. Então, como que a gente raciocina esse tipo de questão? Esse tipo de questão a gente tem que fazer pelo raciocínio contrário. Como assim, professor? Pelo raciocínio contrário. O que a gente sabe fazer é calcular quantas formas esses meninos fiquem juntos. Concorda? Vamos fazer isso? Vou calcular aqui, ó, considerando que os meninos eles fiquem juntos. Quero os meninos juntos. É igual a gente acabou de fazer. Para os meninos ficarem juntos, eu tenho dois meninos e três meninas, então eu tenho um total de cinco, mas como os meninos têm que ficar juntos, eu vou fazer uma permutação com quatro. Uma permutação circular com quatro pessoas. Por que que é com quatro pessoas? Porque os dois meninos vão ficar juntos e aí eu tenho as três meninas. Então, na verdade, ao invés de eu ter cinco pessoas, eu considero como quatro, porque o menino um tem que estar junto com o menino dois. Permutação circular com quatro, quatro, quatro menos um, três quatorial, que é seis. Mesmo raciocínio anterior, eu posso ter menino um e menino dois. Concorda? Então, além disso, eu posso ter o menino um e o menino dois ou assim, né? Nós acabamos de conversar. menino dois e menino um e menino dois ou dois e um. Então, eu tenho uma permutação de dois aqui ainda. Dois fatorial que é dois. Então, observe, o total de forma dos meninos estarem juntos, juntos, duas vezes seis, doze. Então, eu calculei aqui quantas formas essas pessoas podem se sentar na mesa de forma que os meninos estejam juntos. Só que a pergunta é que eles não estejam juntos. Como que eu faço, pessoal? Alguém tem alguma sugestão? Alguém pensaria de uma forma aí? Já fiz metade. Alguém falaria uma forma de eu fazer isso daí? o que vocês acham? Alguém tem uma ideia? Isso. Isso aí. Daniel falou o seguinte, vamos calcular o total e depois diminuir. Como assim calcular o total e depois diminuir? Vamos calcular de quantas formas cinco pessoas podem sentar em volta da mesa. Então, eu tenho uma permutação circulada, cinco. Cinco menos um fatorial, quatro fatorial que é vinte e quatro. O que que esse vinte e quatro representa? Eu tenho vinte e quatro formas de cinco pessoas sentarem em volta de uma mesa. Dessas vinte e quatro formas, doze maneiras, os meninos estão juntos. Doze maneiras, as crianças estão juntos, os meninos estão juntos. Logo, logo, para que os meninos fiquem separados, é só eu fazer o que, pessoal? Pegar os vinte e quatro, que é o total, e subtrair de doze. Ou seja, doze formas. Então, eu peguei aqui, ó, a permutação de cinco circular de cinco menos a permutação circular de quatro. Às vezes, a resposta aparece assim nas provas, tá? Menos a permutação circular de quatro vezes a permutação de dois tem que dar igual a doze. Por quê? Isso daqui é o total de formas, isso daqui é quando os meninos estão juntas e isso daqui é quando os meninos estão separados. Eles estão separados. Então, para eu calcular essa questão, pessoal, tinha que ter esse raciocínio. Então, geralmente, quando aparece e pede para não ficar junto, o raciocínio que a gente usa é esse. A gente fala, pô, ficou junto, vai dar quanto? Vai dar esse valor. O total era quanto? Esse. Então, para ficar separado, só você subtrair. Tranquilo? De boa. Podemos prosseguir? Beleza. Então, vamos lá. Então, temos que ação circular e isso. E, para fechar, e para fechar, pessoal, a última coisa que a gente estuda quando a gente fala de análise combinatória é o que a gente chama de arranjo e combinação. Certo? Arranjo e combinação. Aí, prestem atenção. existe uma palavrinha, aliás, dois macetezinhos aqui para vocês. Professor, quando eu sei que eu vou usar combinação ou arranjo e não vou usar permutação, como que eu sei a diferença que eu vou usar, por exemplo, arranjo ou combinação e não permutação? Foi bem que estudou até agora. prestem atenção. Sempre que eu vou usar arranjo e combinação, o número de opções que eu tenho, o número de opções que eu tenho para escolher, obrigatoriamente tem que ser maior do que o número de posições. Como assim, professor? Eu tenho 15 médicos, tenho 15 médicos para formar trios para dar plantão. Tenho 15 médicos para formar trios para dar plantão. Observe que o número de opções que eu tenho para escolher é bem maior, é maior do que o número que eu vou precisar. Então, geralmente, quando acontece esse tipo de situação, a gente vai resolver por arranjo ou combinação. Arranjo ou combinação. E aí, a gente vai mais além. Como que eu sei se eu uso arranjo ou se eu uso combinação? Como que eu sei qual dos dois eu escolho? Arranjo ou combinação? Aí, eu tenho uma perguntinha que eu sempre faço na hora que eu estou fazendo as questões. Você sempre vai fazer isso. Quando você pegar a questão, e se você estiver resolvendo, quando você pegar a questão e você estiver resolvendo, você vai fazer a seguinte pergunta. A ordem importa? Essa é a pergunta. A ordem importa? Se a resposta for sim, você vai fazer um arranjo. Se a resposta for não, você vai fazer uma combinação. Como assim? usar o mesmo exemplo que eu falei agora para vocês. Eu tenho 15 médicos e eu quero formar grupos de três para dar plantão. A ordem importa? A ordem não importa. Se vai ser o médico um, médico dois, médico três, médico três, médico dois, médico um. Não importa. Eu quero três pessoas para dar plantão. Como a ordem não importa, é um problema de combinação. Agora, se eu falar assim, dos 15 médicos, eu vou escolher três médicos. O primeiro vai ser o diretor do plantão, o segundo vai ser o assistente do plantão e o terceiro vai ser o que vai ficar de plantão em casa. Aí, a ordem já importa. Aí, já é um problema de arranjo. Então, quando a ordem importar, é arranjo. Quando a ordem não importar, é combinação. Outro exemplo, você tem um jogo, você tem dez pessoas para escolher duplas de praia, de vôlei de praia. Dez pessoas para escolher duplas de vôlei de praia. É arranjo ou combinação? É combinação. Por quê? Não importa se a dupla vai ser Tiago e Marcos ou se vai ser Marcos e Tiago. A ordem não importa. Se não importa, é combinação. Então, sempre que você tiver dúvida se o problema é de arranjo ou de combinação, você vai verificar isso. A ordem importa? É significativa? É. Então, é um problema de arranjo. a ordem importa? Não, não importa, não interessa. Então, o problema é de combinação. Exemplos, começando o nível 1, com as alunas Ana, Bia e Carla, ou seja, as alunas ABC, ele pergunta quantas duplas distintas dá para formar. A ordem importa, você vai esperar, ó, a dupla é Ana e Bia. Não, a dupla é Bia e Ana. Ana, importa a ordem? Importa. Se a ordem não importa, então, na letra A eu tenho uma combinação, certo? Do total de três elementos, às vezes aparece em cima, tá, pessoal? Assim, ou às vezes aparece embaixo. Uma combinação três, dois. Ou seja, três fatorial, Ah, tá, eu nem mostrei na forma para vocês, mas eu acho que isso daí vocês já sabem, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Forma de arranjo, N fatorial, N menos P, forma de combinação, N, N é o total de elementos, P é o grupo que eu quero formar, tá? N, P, N menos P. como assim, pessoal? Total de elementos, três. Grupo de quanto eu quero formar? É duplas. Então, três fatorial, dois fatorial, três menos dois fatorial. Ó, total, quanto eu quero formar, e a diferença. Então, ficou, três fatorial, vou reduzir logo, né? Três sobre dois, dois fatorial, e ele dá um fatorial. Cancelou, a gente sabe que dá para formar três duplas distintas. Então, é um problema de combinação. Sem fazer, só pensando de cabeça, quantos trios distintos dá para formar? Não precisa nem fazer, né? Só dá para formar um trio, o que não faz diferença se é Ana, Bia, Carla, se é Carla, Bia, Ana, se é Bia, Carlo, Ana, o trio vai ser o mesmo, porque a ordem não importa. Então, é um problema de combinação. Então, quantos trios distintos dá para formar? Aqui, só dá para formar um trio, porque a ordem não importa. Tranquilo? Um tipo de questão muito comum, que junta geometria, eles gostam disso, isso às vezes vocês usam até lá quando vocês estão estudando geometria também. Tem uma circunferência com oito pontos distintos. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos distintos. Quantos segmentos de reta dá para fazer com esses oito pontos distintos? quantos segmentos de reta? Aí, ó, a gente sabe que para eu fazer uma reta, para eu traçar uma reta, eu preciso de dois pontos. Concorda? Para eu traçar uma reta, eu preciso de dois pontos. Então, eu tenho oito pontos, então, por exemplo, eu posso traçar aqui, ó, aqui, certo? Ó, ele quer saber quantas retas dá para eu traçar. Dá para a gente resolver pelo seguinte, ó, quando eu faço uma reta, tenho dois pontos, eu traço uma reta. Tem diferença eu fazer a reta de A para B ou de B para A? Fiz a reta de A para B, fiz de B para A. Não tem diferença. Então, importa, a ordem importa, a reta ser A para B ou B para A? Não importa. Se não importa, pessoal, eu tenho um problema aqui de combinação. Eu tenho um problema de combinação, ele está falando assim, pegando esses pontos, quantas combinações eu posso fazer, juntando dois deles para fazer uma reta. Então, eu acabo vendo uma combinação de oito pontos para formar duplas, porque cada dupla é uma reta. E por que que é combinação, professor? Porque não importa se é de A para B ou se é de B para A. Se a ordem não importa, se a resposta é não para a pergunta, é um problema de combinação. Então, eu tenho uma combinação de oito pontos para formar dois. Então, fica ali, 8 fatorial 2 fatorial que eu tenho oito elementos para formar grupos de dois. Oito menos dois. Ou seja, oito, dois fatorial é dois e aqui dá seis. oito, sete, seis. Só para resolver aqui rapidinho. Logo, eu tenho vinte e oito retas. Então, percebe, é um problema de geometria que ele pergunta quantas retas dá para eu traçar em uma circunferência com oito pontos distintos, que deu um total de vinte e oito. E eu fiz um problema de combinação. a mesma coisa se for triângulos. Só que se for triângulo, para eu resolver uma questão onde eu pergunto quantos triângulos distintos dá para eu fazer com esses oito pontos, eu também combino oito pontos. Só que agora para formar um triângulo eu preciso de três pontos. Então, você vai fazer uma combinação aí, oito, três. Ou seja, oito pontos formando um grupo de três. Porque se eu pegar aqui três pontos, se eu pegar aqui três pontos, é o que eu uso para formar um triângulo. Então, para eu saber quantos triângulos dá para formar essa circunferência, eu faço uma combinação oito e três. Ou seja, oito fatorial, três, oito menos três. e resolve. Tranquilo, pessoal? Então, envolvendo combinação dentro de geometria da questão. Beleza? Acho que dá tempo de mais um, né? Pode só mais um minutinho, vamos olhar mais um aqui. somente fechar a aula. Vai faltar, acho, dois exercícios que eu resolvi, mas eu resolvo semana que vem que eles já são exercícios demais. Legais também. Já dá para a gente começar só a resolver exercícios semana que vem. Ó, em uma sala de aula tem doze alunas, onde uma delas chama-se Carla, e oito alunos, onde um deles atende pelo nome de Luiz. Deseja-se formar comissões de cinco alunas e quatro alunos. Determine o número de comissões, onde, simultaneamente, participam Carla e Luiz. Olha aqui. A comissão vai ter um, dois, três, quatro, cinco alunas e vai ter um, dois, três, quatro alunos. Certo? É isso e isso. Não é isso ou não. Vai ter cinco alunas e quatro alunos. O Luiz e a Carla já estão dentro. Então, ó, Carla já está aqui e o Luiz já está aqui. Aí, prestem atenção. Esse é um problema de combinação ou de arranjo? Vamos prestar atenção? Carla já está aqui, eu tenho quatro posições para o restante das pessoas ocuparem. Importa a ordem? Ana, Joana, Maria ou Maria Joana? Não importa a ordem dessa comissão. Tanto faz. Se a ordem não importa, é um problema de combinação. E aí, veja bem, se Carla já está aqui, o que que sobra aqui, ó? Sobram onze alunas para eu formar grupos de quatro. Então, aqui eu tenho uma combinação oito, oito mentiras. Onze, porque eu tenho onze alunas sobradas, formando um grupo de quatro. Aqui é a mesma ideia. Se o primeiro já é o Luiz, aqui eu só tenho, cadê? Sete, porque aqui já está o Luiz. então eu tenho uma combinação sete para formar três. A maioria das questões do Enem não resolve isso, tá? Eles vão dar assim lá na resposta. Combinação onze, quatro, vezes, o que que é vezes? O que é ele? Combinação sete, três. Essa é a resposta. Se você fizer a combinação onze, quatro, vezes a combinação sete, três, a gente vai ter o total, o número de condições possíveis de serem formadas nessa aula, nessa escola, na sala. Então, percebe, pessoal, problemas de arranjo e combinação, sempre o número de objetos vai ser maior do que o número de coisas que você precisa agrupar. Eu preciso agrupar três, mas eu tenho duzentos. Eu preciso agrupar cinquenta, mas eu tenho cem. Sempre é maior. Como que eu sei, professor, se eu vou fazer arranjo ou combinação? Você vai ver se a ordem vai importar. Se a ordem importa, sim, não importa, pessoal, porque o primeiro tem primeiro lugar, segundo lugar, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Então, a ordem importa. Arranjo. Não, não importa. Eu quero um grupo de três pessoas para viajar. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem, eu quero um grupo de três pessoas. Ordem não importa. Então, é um problema de combinação. Tranquilo, galera? Alguma pergunta? O que a gente vai fazer, então? Semana que vem, na nossa live, semana que vem, a gente só vai resolver exercícios variados, e aí eu pego alguns exercícios do Enem, alguns mais puxados, alguns que têm mais interpretação, para a gente fechar a revisão geral com só resolução de exercícios que envolvam análise combinatória. nessa página aqui, tem mais dois, mas aí eu faço semana que vem com vocês, esses dois que tem que sobrar. Fiquem com Deus, peguem questões de análise combinatória, tentem resolver, que é só fazendo mesmo isso daí para vocês resolverem. vou fazer uma lista sobre isso daí para mandar para vocês, tá? Eu vou fazer a lista e qualquer coisa eu mando até sexta-feira, final de semana, para eu mandar, para vocês tentarem fazer qualquer coisa, e a gente discute em sala. Vou fazer sim. Beleza? Então, vou fazer uma lista com várias questões, um bocado, quanto mais vocês treinarem, melhor, e aí semana que vem a gente resolve mais alguns aqui. Beleza, galera? Abraço, fiquem com Deus, bom almoço aí, até semana que vem. Valeu? Abraço.